Nesse evento, você tem que ir com a cabeça extremamente aberta, então vá com a cabeça extremamente aberta para você viver situações que você nunca vivenciou. Isso acontece algumas vezes durante os sete dias, mesmo nas etapas curtinhas, você vai ver coisas que você vai falar, nossa, isso é novo. Então esteja aberto e principalmente receptivo a enxergar essas coisas, porque você vai ver muita coisa que você nunca imaginou, é difícil até exemplificar o que você vai ver. E aí E aí E aí E aí